Chegou o fim de semana, mas o piseiro começando O som já tá ligado e a mulherada tá chegando Tomar umas e outras, descer até o chão Ela se coloca no som do meu paredão Chegou o fim de semana, mas o piseiro começando O som já tá ligado e a mulherada tá chegando Tomar umas e outras, descer até o chão Ela se coloca no som do meu paredão Alô galera, pode chegar Que o piseiro não tem hora pra acabar Bora bebê, bora curtir Hoje a noite é nossa e eu não vou sair daqui Bora, 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 bora dançar Bora bebê que hoje o bicho vai pegar Bora, 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 bora mexer Vitor Ribeiro tá cantando pra você Bora, 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 bora dançar Bora bebê que hoje o bicho vai pegar Bora, 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 bora balançar Gente, o piseiro tá botando pra quebrar Toca meu piseiro no paredão, menino Chegou o fim de semana, mas o piseiro começando O som já tá ligado e a mulherada tá chegando Tomar umas e outras, descer até o chão Ela se coloca no som do meu paredão Chegou o fim de semana, mas o piseiro começando O som já tá ligado e a mulherada tá chegando Tomar umas e outras, descer até o chão Ela se coloca no som do meu paredão Alô galera, pode chegar Que o piseiro não tem hora pra acabar Bora bebê, bora curtir Se hoje a noite é nossa, eu não vou sair daqui Bora, bora, bora Bora dançar Bora bebê que hoje o bicho vai pegar Bora, bora, bora Bora mexer Mito Ribeiro tá cantando pra você Bora, bora, bora Bora dançar Bora bebê que hoje o bicho vai pegar Bora, bora, bora Bora balançar Gente, o piseiro tá botando é pra quebrar Música